E aí, tudo bem? Espero que sim, André aqui e eu lhes trago Borotrauma. Esse jogo, meus amigos, ele é um simulador de terror e sobrevivência, né? E a gente está a bordo de um submarino, onde a gente vai ter que dar ordens, enfrentar monstros, fazer reparos, cuidar da tripulação e criar itens. Ele está disponível para PC via Steam em acesso antecipado e mais informações estão na descrição desse vídeo. E agora é o jabazinho do canal, né, meus amigos? Existem três formas de você ajudar o nosso trabalho, caso você curta, né? Você pode se inscrever se não for inscrito, mas também pode deixar seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. A gente pode saber dos gameplays todos os dias, que caboges de jogo é esse? Conferindo o game, conferindo o demo e conferindo jogos em acesso antecipado. Então, fique confortável e vamos lá. Aqui, meus amigos, a gente tem o treinamento, né? Que a gente pode treinar aqui com os principais tripulantes do nosso submarino, né? Que é muito recomendável fazer isso daqui, né? Temos aqui o novo jogo, né? Da campanha, tem o multiplayer. A gente pode escolher um servidor desse aqui, né? Eu não sei se a gente entra como tripulação e tem um capitão, não sei, né? Eu não joguei o multiplayer ainda, mas tem. E aqui tem personalizado, né? Eu acho que aqui você pode criar, editar seu próprio submarino, né? Eu acho que deve ser isso. Mas vamos aqui no novo jogo, né? Vamos lá. Aqui a gente pode criar o nome, né? Do nosso save, algoritmo do mapa. E aqui a gente pode escolher dois, só tem dois no começo, né? Iniciante e intermediário. Eu vou pôr iniciante, né? Vamos lá. Vamos de iniciante, né? Claro. Aqui tem nossa tripulação. A gente pode fazer uma pequena personalização deles aqui. Como colocar nome, cor de cabelo, barba, acessórios. Pode fazer uma pequena personalização aqui, né, meus amigos? Então vamos lá. Iniciar. Vamos iniciar nossa jornada em um submarino. O que é isso aí? Pressione para continuar. Vamos lá. Aqui tem uma pequena introdução, né? Eu vou deixar aqui um tempinho, você pode dar um pause. Se você quiser ler, claro, né? Vamos lá. E aqui está nosso submarino. Aqui é o capitão, né? Nosso capitão. Aqui, selecione uma missão e saia da cidade. Tá. Tem várias coisas aqui, mas a gente não tem uma missão ainda. Né? Ainda não tem missão. A gente, eu acho que a gente tem que... Tem que andar no mapa aí para achar essa missão. Vamos conversar com a galera. Vamos conhecer nosso submarino, né? O shift a gente pode correr. Descobrir isso aqui já. Opa. O cara fechou escotilha na cara do capitão. Cara, não faça isso, velho. Não faça isso, cara. Vamos aqui. O que seria essa pessoa aqui? Vamos ver. Isso aqui é gerenciamento da tripulação. Pelo que eu entendi aqui, meus amigos, a gente pode contratar tripulantes, né? No caso aqui, a gente tem vários. A gente pode contratar mais um, mas eu não vou fazer isso agora. Claro, né? A gente já tem três aqui. Com certeza, mais para frente, a gente vai ganhando mais din-din do game. E vai aumentando a nossa tripulação. Vamos lá. Aqui, vamos subir aqui. A gente tem um carinha aqui para conversar. Vamos conversar. Abrir aqui. Contratamos uma tripulação para transportar esses materiais, mas eles não deram as caras. A parada ainda está aqui. Se quiser fazer o serviço. Missão desbloqueada. Remessa de posto avançado de mineração. A gente pode vir cá, né? Essa missão deve estar aqui. Deixa eu ver onde que é a missão. Ela é aqui, ó. Remessa de posto avançado de mineração. Recompensa tal, né? A gente pode iniciar ela. A gente clica, né? E vamos iniciar a missão. Vamos lá. Acho que vai carregar aqui agora, né? Vai começar a missão aqui. Meus amigos, vamos lá. Remessa de posto. Ok. A equipe de segurança em Astéreos Línea precisa se reabastecer de materiais para fabricação de armas. 800 marcos em jogo se você levar os suprimentos. Né? Você pode ganhar missões, né? Você está jogando como capitão. Vá. Vá já para a sala do comando e comece a guiar o submarino ao seu destino. Ok. Pronto que a gente tem que ir. Aqui no caso, vamos ver o que temos aqui. A gente tem sonar, o zoom, pilotagem manual ou automática, né? A gente vai mandar ele para a cidade aqui no automático. Ok. Nossa, e está longe essa cidade, hein, meus amigos? Está longe essa cidade. Mas como a gente deixou no automático, eu acho que a gente pode sair dessa tela, né? Que ele está indo. A gente pode ligar o sonar aqui. E é cheio de rocha aqui, ó. Cheio de rocha, meus amigos. E ele está indo para a cidade. E a gente pode... Aqui tem nossos outros tripulantes. A gente pode dar ordem para eles, né? A gente pode dar ordem para eles aqui. No caso aqui, a gente pode mandar, por exemplo... Reparar sistema mecânico. Sistema danificados. Corrigir vazamentos. Limpar, limpeza, né? E sistema elétricos. Ok. E o que mais temos aqui? Podemos operar. Operar armas e reator. E podemos mandar ele conduzir também, né? O submarino. Ok. E como é que a gente volta? Voltar. A gente tem que ter alguns comandos como seguir, esperar, né? Voltar. Emergência. Enfrentar intrusos. Curar e resgatar e apagar incíndio, né? Tem várias ordens aqui que a gente pode dar. Enquanto isso, o nosso... Mas ele não foi ainda. Por que ele não sai daqui? Como assim, cara? Ele não quer sair daqui do lugar? A gente já marcou a missão. Será que a gente tem que... A gente tem que dar um zoom aqui? Não. Ah, agora eu acho que ele tá indo, hein? Agora eu acho que ele tá indo. Não, tá nada. Vamos desligar o automático aqui e vamos nós. Vamos nós, né? Meus amigos. Comente, meus amigos. O que vocês estão achando do Borotrauma? Estão gostando? Estão gostando do vídeo? Deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante para nós. Ai, ai, ai. Vamos pôr mais no automático aqui. Ah, tá. Asteria e os links. Agora ele vai. Eu tinha clicado nesse aqui, né? Por isso que ele não tava indo. E agora o chapazinho do canal, meus amigos. Eu convido... Existem três formas, né? De você ajudar o canal caso você curta nosso trabalho. Você pode se inscrever se não for inscrito, claro, né? E também você pode deixar seu like e seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. A gente posta vídeos gameplays todos os dias, meus amigos. Olha lá, agora ele tá indo, né? Agora ele tá indo. Eu cliquei certo na cidade, né? Eu não tinha clicado na cidade, meus amigos. Ô, meu Deus do céu. Enquanto isso aqui, vamos ver se tá tudo ok. Aqui a gente vê se tá tudo ok, né? No nosso submarino. Se tá tudo ok. Parece que tá tudo ok, né? Não tem nada estragado. Arraste e solte em uma janela, né? Ah, a gente pode arrastar aqui, né? Relatar dispositivos quebrados, né? A gente pode ir... Pode fazer isso, né? Pra mandar eles consertarem as coisas aqui. E o cara tá indo, né? Vamos ver onde que ele vai parar aí. Eu acho que agora a gente pode clicar por lá de fora aqui. E a gente pode dar até uma volta aqui no nosso submarino. É o que seria isso? Taxo de carga. Tá, tudo certo. Aqui a gente tem... Vestiário de trajes de mergulho. Sinal que a gente pode sair, né? Daqui de dentro. Tá? É só isso aqui. Vamos voltar pro nosso sonar. Deixar o... Ele sozinho ali. Não dá, né? E aqui no caso, aqui, ó... Tá aqui nosso sonar, né? O sonar detectou o alvo em movimento. Confira se há tripulante nas armas. Ok. A gente tem que colocar os tripulantes nas armas, hein? Vamos pegar aqui nossos personagens aqui. Nosso tripulante. Operar. Mandar operar armas. Essa daqui, né? Opera aí, minha filha. Agora vamos mandar operar o outro também. Vamos pôr os dois nas armas. Operar armas um pouquinho. Ok. Colocamos. Os dois estão nas armas, meus amigos. E aí, depois que a gente coloca eles nas armas... O que é isso aqui? Alguma coisa aqui. É... Relatar ruptura de casco. Ok. Relatamos. A gente pode clicar. A gente vai no... Onde que tá o carinha? Onde que tá o carinha? A gente clica aqui. Vem cá no outro aqui. Ele tá aqui, né? Se a gente ver algum inimigo aqui... A gente pode descer bala, meus amigos. Em todo mundo. Só que... Não tem inimigo aqui, né? E a gente pode voltar pro capitão. É... Pináculo de gelo detectado. Aconselhamos destruir o pináculo ou alternar para piloto manual. E como é que a gente destrói? Opa! O que seria isso daqui? Isso é incêndio? Relatar incêndio? Arraste sorte em uma sala. Ó, relatamos incêndio aqui. Casa da máquina pegando fogo. Né? Ok. Aí eu acho que a tripulação aqui, eles fazem isso no automático, né? Destruir isso daqui. Eu acredito nisso. Acho que eu não preciso de eu... De eu entrar nesse... Nesse... Vamos ver aqui como é que tá aqui nosso... Demos tiro aqui. Pressione e tá para abrir o guia de detalhes no qual você pode saber mais sobre a tripulação, a missão e sua reputação. Apertar... Ah tá, isso aqui a gente já viu, né? Ok. Vamos fechar. Vamos fechar isso daqui. Vamos clicar aqui nesse outro aqui. Vamos dar uns tiros aqui. Não tem nada aqui, não. Tô tirando aqui. Mandou ter um pináculo de gelo aqui. A gente já tá até chegando na cidade. Opa, o que aconteceu aqui? Solicitar primeiro socorros. Relatar dispositivo quebrado. Vamos mandar ali, ver se eles consertam ali, né? Tem alguma coisa estragada aqui. E no caso é incêndio. Incêndio. E esse aqui, primeiro socorros, eu acho, né? Ok. Tá cheio de... Algumas coisinhas aqui. Vamos entrar lá no nosso carinha. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem nada aqui pra gente atirar. E é escuro, né? A gente não vê nada. Vamos no outro aqui. A gente pode dar um zoom? Não, não pode. O sonário aqui, não sei se tá parado. Ah, tá acontecendo alguma coisa aqui. Incêndio? Relatar incêndio. Aqui. E aqui. Não, vamos ver se eles vão... Incêndio no arsenal. Opa, aconteceu alguma coisa. Fogo. Ai, meu Deus do céu. Tá pegando fogo tudo aqui agora. Os caras estão atirando tudo aí. Tem bicho atacando a gente aqui, meus amigos. Vamos dar a ordem aqui pra galera. Primeiro socorros. Meu Deus, cara. Como assim, velho? Essa galera não tá indo. Vamos mandar esses daqui. Ô, louco. O negócio aqui fica feio. Vamos pôr no piloto no manual e vamos embora. O cara tá parado aqui. Não sei por quê, velho. Tá falando que tem pinaco de gelo aqui. É pra subir, cara. É pra subir. É pra subir. Não quer subir, velho. Olha lá. O bicho para que não sobe. Sobe, cara. Sobe, velho. É complicado dirigir no manual, meus amigos. No manual é complicadíssimo. Vamos pôr no automatic aqui. Meus amigos, mais informações sobre o Borotrauma, né? Borotrauma está na descrição desse vídeo. Lembrando que ele está em acesso antecipado, né? O significado dele não está pronto. Ele está em desenvolvimento. Eu achei o jogo complexo, né? Mas parece interessante. Ele é bem complexo. E agora o jabazinho do canal, né, meus amigos? Existem três formas de você ajudar o canal caso você curta nosso trabalho, né? Você pode se inscrever se não for inscrito. Mas também você pode deixar seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. A gente posta vídeos gameplays todos os dias. Que cabose de jogo é esse? Conferindo o game. Conferindo o demos. E conferindo os jogos em acesso antecipado. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game em acesso antecipado. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau.